Nesta época do ano, né, falou em calor, muita gente já se lembra do balneário municipal, dos rios, muitas pessoas já nos ranchos, né, se refrescando, mas é importante tomar cuidado, viu, gente? E o balneário, a gente sabe que é um local seguro, inclusive vai estar aberto amanhã, terça-feira de carnaval. A Day Oliveira tem as informações pra gente sobre o funcionamento do balneário. O recinto público recebeu a população normalmente e também no fim de semana. Enquanto outros departamentos públicos estão sem expediente nesta segunda-feira, o balneário está aberto para receber toda a população. Assim como também estará aberto na terça-feira, dia 1º de março. O local segue sem a cobrança da taxa de entrada para pessoas de qualquer idade. A gratuidade de entrada no balneário segue até o dia 31 de março, Mas, para utilizar os quiosques, é necessário fazer o agendamento com antecedência através do WhatsApp da administração do local. Para utilizar a rampa que dá acesso aos barcos, a pessoa também deverá pagar uma taxa. O agendamento deve ser feito através do WhatsApp 67991531229, e a taxa para uso dos quiosques é de 40 reais. Mas as pessoas ainda podem concorrer a uma diária através dos sorteios semanais, que concorrem ao preencher um cupom na entrada do balneário municipal. Tchau, tchau.